Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo aquele vídeo de análise de mercado para que você possa fazer aquele trade e ganhar as suas coins no FIFA Ultimate Team. Quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, e nós tá como, mano? Nós tá daquele jeito, ansiosíssimo aí para o evento dos TOTs e outras coisitas mais que podem vir. Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda demais no crescimento do canal. Rapaziada, já estou aqui na tela do Futebeam para que a gente possa falar mais um pouco sobre o conteúdo que saiu na parte ali da tarde, ali às 15 horas, foi esse o conteúdo que saiu. Se você tiver aí jogador da Pro League, bota para vender. Se você tiver aí jogador da Eredivise, da Liga da Holanda, bota para vender. E da Super League, da Liga da Turquia, bota para vender também, pode crer. Tivemos aqui os grandes confrontos, relativamente interessante. Liverpool and Manchester United. Aí aqui tem algumas outras, o Bayern Leverkusen e Borussia Dortmund, Porto Benfica, Besitzka e Galatasaray. Se você tiver cartas desses elencos aqui, ou dessas ligas, confere aí, principalmente aqueles ouro não raro, valorizaram bastante e é a sua chance de ganhar algumas coins em cima deles. Tivemos aqui o DME do Mito, né? Tavarié. Cartinha até então sensacional. Eu estou aguardando aí o feedback da rapaziada da comunidade para ver se é boa mesmo. Vou deixar alguém testar primeiro, que eu não sou bobo. E aí eu pretendo fazer esse DME. Não vou gastar nada, praticamente nada. A tendência é que eu vou, vai ser muito pouco para fazer ele. Talvez eu consiga fazer até de graça. E vamos botar no clube aí para poder testar. Rapaziada, no que que isso daqui influenciou o mercado de uma forma geral? O Tavanié é um DME de 8, pede um 8.3 e pede um 8.5. Como que eu posso dizer para você? É uma ótima carta, tá? É unanimidade aqui. Eu acho que está com 68% aqui de like, né? Geralmente DME de jogador tem mais dislike do que like. Então aqui ele tem bastante like. É interessante. Porém, rapaziada, ele não foi o suficiente para segurar o mercado. E o pior aconteceu. Basicamente a gente levantou 5 horas da manhã para comprar várias cartas. E o intrigante é que naquele momento o mercado estava muito alto. Muito alto mesmo. Para você ter ideia, eu vendi Hermoso por 3 mil coins. Eu vendi Gabriel Paulista por 3 mil coins. Tipo, eu levantei 5 horas e comecei a sniper eles. Então eu tentei pegar ali em torno de 1.500 coins. Porque o que eu imaginei? Porra, como o mercado vai estar bem defasado, a galera não vai estar nem aí para essas cartas. E estava quase impossível, mano. Eu consegui pegar pouquíssimo, se não me engano ali, no máximo estourado ali, 5 de cada. Aí botei para vender. Então, de repente durante o dia ou na parte da tarde, essas cartas tendem a sair. Mas vou colocar um preço mais alto, porque se vier alguma coisa legal no conteúdo das 15 horas, eu lucro um pouquinho mais. Pois bem, não aconteceu. Essas cartas não subiu. E o que aconteceu com o mercado foi uma queda vertiginosa. Se você vier aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Marketing. Tá vendo? Olha a queda, mano. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É, é isso aqui mesmo. Dia 14. Olha o tanto que esse mercado caiu. Caiu pra caramba o mercado. Então, assim, dos trades que eu fiz, basicamente eu investi. Aí eu tenho que abrir os elencos, né? Graças a Deus a gente fez os elencos. E fica fácil demais para a gente poder analisar isso daqui, tá? Basicamente, ó. Eu investi aqui em Condé. O Condé, ele já esteve hoje por 1.400 coins, por 1.700, por 2.000 coins e agora tá 1.500. É, na parte da noite começou a cair bastante o mercado, tá? Cai bastante. Boateng, mano. Boateng saiu lá de 3K pra 1.400. O Bartra saiu de 1.800 pra 1.500. Gabriel Paulista, que foi no que eu mais investi, que eu paguei 2K no máximo em cada carta. Aí as mais baratas eu paguei 1.300. Está nesse momento a 1.300. Eu oro aos deuses do FIFA para que ele suba bastante de preço, porque senão eu tô fudido. Pretendo liquidar os meus investimentos até domingo, porque como não teve tanta coisa assim, acabou que o mercado ficou daquele jeito, tá? O Nátio caiu aí 500k. O Zumar caiu 100 coins, né? Praticamente se manteve. O Rudiger, 2.400, eu acho que é a mesma coisa. O Albiol caiu ali de 8.500, caiu pra 6.500. Aqui o Kimpembe caiu de 4.500, acho que 4.100, pra 3.500. E o Hermoso aqui tá passando aí na casa de 2.200 coins. O Hermoso é uma das cartas que não sofreu tanto assim, tá? Porém, tava muito difícil de pegar a carta do Hermoso. Muito, muito difícil mesmo, tá? Aí, me explica a lógica. Apesar que é do Atlético de Madrid, tá? Pode ter alguma coisa a ver isso daí. Mas o Hermoso por 2.200 coins, o Gabriel Paulista por 1.300. Eu investi no Gabriel Paulista porque valorizando os 83, os 82 sobem por tabela. E pelo fato de ser zagueiro, sobe ainda mais. Por isso que antes de ontem ele tava saindo por 3K. Aí, rapaziada, me faltou inteligência pra fazer o quê? Porra, Lázaro, presta atenção, caralho. Você falou dos grandes confrontos. O que que eu falei, rapaziada, que poderia vir nos grandes confrontos? Liverpool e Manchester United. Mano, como que eu não pensei nisso antes? Além disso, como veio o Tavanier, pediu uma carta. Pediu carta da Inglaterra, um link mais, um entrosamento maior, etc e tal. Olha isso. O Maguire, de manhã, tava por 2.000 coins. O mais caro. 2.000 coins hoje de manhã. O mais caro de todos. Olha isso. 3.900, família. Mano, por que que eu não foquei nessa carta, viado? É algumas coisas que acontecem pra gente ficar atento, tá? Antes de ontem foi dia das cartas da La Liga. Subiu um pouco, né? Hoje foi dia aí de cartas da Premier League. Não vou te falar aqui todas, mas essa daqui em específico. Pelo fato de ser zagueiro, pelo fato de ser do Manchester United, de estar envolvido nos grandes confrontos. Pelo fato do DME, do Tavanier, pedir um elenco 8-3. Consequentemente, essa carta do Maguire foi bem utilizada. Então, tudo isso influencia e serve aí como aprendizado para os nossos próximos treinos. Tô arrependido? Não, claro que não, mano. Tudo na vida é aprendizado e você precisa levar dessa forma. Pode crer? Aí, rapaziada, vamos dar uma olhada aqui? Se prepara. Se prepara, mano. Porque olha isso. Olha os 8-3. Foi assim, ó. Pum! Despecou, mano. Caiu de um prédio de 10 andares. Caiu igual uma jaca. Os 8-4. Os 8-4 caiu. Não foi aquela coisa toda. É... Esses 8-4, família, eles são muito tinhosos. Muito, extremamente tinhosos. E a gente vai analisar ali as cartas de 8-4, tá? É... É... Aqui, os 85. Os 85 tiveram uma boa queda. E os 86 também. Então, o DGE que tava passando ali por 24k. Pô, agora já tá 23. É... Cadê? O Carvajal chegou a bater hoje 23 também. O DGE tá saindo por 22, tá? É... O Carvajal chegou a bater 23. Porém, rapaziada, porém... É... O que que a gente tem que se atentar? E eu, inclusive, vou até fazer um teste junto com vocês. Porque a parada é a seguinte. A parada é a seguinte. É... O que nós temos de possíveis... Caralho! O que nós temos aqui de possíveis conteúdos para amanhã? Sexta-feira. Tem nada no mercado. Nada no mercado. É... A IA, mano... Ela... Tipo assim... Ela nos mal acostumou. A verdade é essa. Por quê? No FIFA passado, nós já tivemos vários dias sem nenhum DME. Vários dias sem nenhum conteúdo. Coisa normal, corriqueira. Nesse FIFA, não. Nesse FIFA, a galera tá acostumada com DME todo dia. Com evento toda semana. Assim, foram pouquíssimas as semanas que nós não tivemos esse tipo de conteúdo, tá? Vou sair aqui. Só pra vocês verem ali. É... Eu tô querendo mostrar as telas que tem no jogo pra você. Porque até o presente momento, não apareceu nenhuma tela de promoção pra amanhã. Então, ó... Em pacotes por mais de 17 horas. E ali, acho que a seleção da semana, tá? Dá essa bugada aí. É normal. Tem hora que mostra a tela. Tem hora que não mostra. E aí, vamos aproveitar que bugou de vez. Bugou de vez. Vamos no Twitter, tá? Eu nem sei por que eu apertei numa risa aqui. Tô doidão. Meu Deus. Tô doidão. É... Vamos lá. E aí, esportes? Não tem nada, tá? Tem alguma... Tipo assim... Algumas paradinhas aqui. Mas nada que... Já... Já... É... Nos faça... É... Tentar entender que os potes saem amanhã. Não tem. Ponto. Aí, mano... No footwatch... No footwatch vazou aqueles codiguinhos, tá? É... Esse codiginho aqui, ele fala que é 1,82+. Eu não sei o que que significa o restante aqui, tá? É... É... Aí vem aqui, mano... Que é uma coisa um pouco diferente. Que é meio campista. Meio campista, meio campista. Cadê? E defensores. E defensores. Tá falando aqui que é defensores. Rapaziada, será que a EA vai colocar pra gente pacotes que vai dar especificamente defensores? É uma possibilidade. É o que tá falando aqui nesses pacotes. Agora... Pergunta. Esses pacotes vai vir em DME? Esses pacotes vai vir em desafio? A gente não sabe, tá? É muito importante a gente sempre tentar analisar todas as possibilidades que a EA pode colocar dentro do conteúdo dela, tá? Dentro do conteúdo dela. E aí, levando em consideração, vamos ver aqui a questão dos objetivos. Se tem alguma coisa que termina amanhã, não muito tempo, né? Aqui é semana que vem. Tem aqui, ó... Bola surpresa de destaque, mas é muito lero lero. É... O Matheus Cunha acaba amanhã. Tem aqui o quê? Semana de prata 1. Semana de prata 2. Semana de prata 2 demora um pouquinho mais pra acabar. É... Basicamente... Pode ser algo interessante pra gente. É... Que teremos aqui novos objetivos? Possivelmente teremos. O A. A grande dúvida é o quê que teremos em termos desses conteúdos, tá? Como prometido, deixa eu falar rapidamente pra vocês aqui, dos 84, pra gente não desfocar do conteúdo em si. Os 83, 84, né? Aí, tipo assim, a gente tem que analisar um pouquinho fora da caixa, rapaziada. Então, vamos colocar aqui, ó, todos. Vamos abrir todos aqui, né? Já que é pra fazer, vamos fazer direito. Beleza. Rapaziada, é uma possibilidade a valorização dos 83 e dos 84 amanhã? É uma possibilidade. Existe uma possibilidade. São grandes essas possibilidades? Eu diria, eu diria que o fato da gente não ter conteúdo amanhã, não ter os totes, não ter uma outra promoção, faz com que não tenhamos uma grande abertura de pacotes, tá? Consequentemente, em consequência disso, é interessante pra EA manter o mercado mais alto. É interessante pra ela. Grande problema. Como ela viu que tá todo mundo investindo para os totes, ela pode dar aquela trollada e o mercado cair ainda mais. Porém, rapaziada, porém, se você pegar cartas boas, né? Se você pegar as cartinhas mais top aqui, ó. Então, uma serve da vida, um Moutinho, o Marcelo, um Debridge e por aí vai. Eu acredito que sejam grandes aí as suas chances de ganhar coins. Até mesmo porque, família, não faz sentido a EA aumentar o price range dos jogadores e pouco tempo depois essas cartas despencarem de preço, entende? Então, eu acho que ela aumentou o price range por algum motivo e a tendência é que essas cartas continuem aí a subir de preço, né? Nosso querido Grimaldo ontem passou aí acima de 9k. Hoje aí na casa dos 8. O Cancelo, cara, eu não lembro quanto que tava ontem. 7k? 7k passando aí por 5. O Caleron, o Caleron, o Caleron, 8, 9 mil, estava por 11 mil. O Romagnoli, nesse momento, 4,800. Ontem estava por 6,500, né? Mas chegou a bater aí 7k. Fernandinho, uma cartinha bem legal, bem interessante, por 11k. Ontem estava 14,5. Desvalorizou bastante, né? Um Titi, 5,700. Ontem estava por 7,300. Felipe, 10,5. 10,5. Ontem estava por 12,800. Até o momento, rapaziada, o Fernandinho é a melhor carta para se investir. É a melhor carta para se investir na minha humilde opinião, tá? O Acerb, o Acerb é uma carta com ótima oscilação. Uma ótima oscilação, não tenho o que questionar, tá? A gente viu ela por 8 mil coins. 8 mil coins a gente viu ela ontem, tá? O João Motinho, eu não lembro quanto que ele tava. Tava aqui. Nossa, bateu 5k, velho. Chegou a bater 5k no momento, 2,800. O Marcelo, 3,800. Chegou a bater ali 6k. 6k, beleza. Uma boa desvalorização também. E o The Bridge, 10,5 nesse momento. Chegou a bater 13,200. Rapaziada, escolha as suas cartas, né? Dessas daí que a gente mostrou. Escolha com sabedoria para que você compre aquelas cartas com a maior oscilação, tá? Então, o Fernandinho, no meu ponto de vista, é uma das melhores. Ele valoriza se vier DME 83. Ele valoriza se vier DME 84. Ele valoriza se vier DME 85. O grande X da questão é se a galera vai querer fazer esses DMEs. Mano, pode vir 300 DME 83. Mas se a galera não quiser fazer esse DME, tipo assim, o mercado não sobe. Agora, se for um DME que a galera faça, principalmente se for aqueles DME garantia 86+, aí o mercado faz daquele jeito como nós já sabemos. Daquela explodida, beleza? Tô ansioso pelo que vai acontecer amanhã às 15 horas. Ficarei, ó, de olho. Vou tentar jogar bem cedinho ali, começar a jogar WL para dar aquela adiantada nos meus jogos. Toda semana eu fico super enrolado, mas essa semana eu vou tentar fazer diferente, beleza? Então é isso. Deixa aí nos comentários no que você investiu, qual que é a sua visão de mercado aí para um futuro dentro do Ultimate Team. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. Fui. Tchau.